Um morador de Sorocaba pediu a cassação do prefeito Rodrigo Manga. Ele alega que Manga mandou matar a cantora Marília Mendonça. Deixa eu conversar ao vivo com a repórter Rádio Oliveira. Ô, Rani, você tá ao lado aí do Manga pra gente esclarecer essa questão? Por gentileza, boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui no gabinete do prefeito Rodrigo Manga. A gente tem aí essas informações nesse documento que nossa produção teve acesso. E agora nós queremos saber o que o prefeito da cidade tem a dizer sobre isso. Ele está aqui ao meu lado, o prefeito Rodrigo Manga. Prefeito, primeiramente, qual foi o documento que o senhor recebeu na sua casa com esse pedido de cassação? E qual foi a sua reação, claro? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a toda a equipe da TV Sorocaba, Barazal, todos que estão assistindo a TV Sorocaba. Eu recebo com uma tristeza, uma indignação do desespero da oposição. Nós estamos num momento pré-eleitoral e são diversos ataques que a gente tem sofrido. Nós colocamos o uniforme nas escolas. Eles tentaram dizer que a contratação do uniforme era irregular. Foi arquivado pelo Ministério Público. Colocamos lousas digitais nas escolas, cursos de robótica. E eles tentaram falar a mesma coisa sobre a contratação. Ver uma denúncia, gera uma matéria. Foi arquivado pelo Ministério Público. Agora a última é esse absurdo que é um desrespeito com a família da cantora, com a vítima, um desrespeito com os fãs, com a admiradora. Isso para a cidade de Sorocaba, uma oposição que fala um absurdo desse, que tenta envolver o nosso nome numa tragédia que chocou todo o país. Acho que até hoje as pessoas sentem a falta dessa cantora que fez o seu último show aqui na cidade de Sorocaba. Tudo porque nós estamos vivendo um momento pré-eleitoral. Sorocaba vive um momento extraordinário. É a cidade que mais cresceu o seu PIB em todo o país, que mais cresceu a sua arrecadação sem aumentar um real de imposto. São cinco PAs, 24 horas abertos. Nas visitas que nós fazemos nos bairros, o atendimento toda a primeira quarta com a população. Depois de dez anos que nós tivemos uma cidade estagnada, Sorocaba volta novamente. E aí no rol das principais cidades do país, ganhando por duas vezes o prêmio de melhor gestão do Brasil. E você vê um desespero de uma oposição com todo respeito vergonhosa, de uma oposição que não respeita a população e que tenta a qualquer custo desestabilizar um governo que vai indo bem. Então nós recebemos com uma estranheza muito grande, com um profundo, lamentamos muito grande isso. Lógico que a nossa defesa em relação à Câmara será dizer que isso não existe, que é mais um fato tentado em ser implantado pela oposição. Temos certeza que isso será arquivado e vamos continuar trabalhando para a população. Mas, por outro lado, eu quero agradecer a TV Estruca para mostrar isso, para a população ver o quanto estão tentando apelar para desestabilizar um governo que tem o bem, tem se destacado a nível nacional e nível estadual. Ô, Rari, só para clarear, Rari. Muito obrigada pelas informações. O Barazal tem uma pergunta. O pedido é de um morador de cassação. Pelo menos eu tenho aqui, não é isso? Confirma com o prefeito. Prefeito, o Barazal está fazendo a seguinte pergunta. De onde partiu esse pedido de cassação? Sem citar nomes, mas de onde, qual que é a origem? Essa pessoa teve, teria tido, segundo ela, o apoio das autoridades, do fórum, de promotores, mas o senhor sabe de quem partiu essa ideia? Foi o morador que pediu, confirma com ele. Sim, uma pessoa que protocolou na Câmara Municipal. Foi um morador, é isso? A gente tem a informação de que teria sido um morador. É, participante de um grupo político que tenta a todo momento fazer aí acusações, tentar desestabilizar o governo, acusações e tudo o que tem acontecido de bom. Como eu disse agora há pouco, por exemplo, a questão dos uniformes. Poxa, os pais que receberam, e agora vão começar a receber todas as famílias na segunda quinzena, começa a distribuição nas escolas, mas quem já recebeu não precisar, viu a qualidade do material. Quem recebeu o curso de robótica, pô, se dá com o seu filho. E as denúncias vieram no sentido de tentar desestabilizar algo que é bom para a cidade, como ruim. Então, parece que a gente já está vivendo o período de campanha, onde eles tentam a todo custo desestabilizar, ganhar as eleições de uma maneira errada. Isso não vai nos impedir de continuar trabalhando pela população, de continuar a respeito. Envolveram até um vereador que não tem nada a ver com a história, envolveram ele nessa história. Então, a gente vai continuar trabalhando, fazendo o melhor para a população, com a ajuda de Deus, com o secretário técnico, que é o nosso principal objetivo, a nossa principal meta é continuar fazendo o melhor dessa cidade, resgatar o orgulho do cidadão sorocabano e fazer essa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Tudo bem. Parazal, tem mais uma pergunta. Pode falar, Parazal. Tudo bem. Rapidinho, então, só para clarear, porque isso vai ser tudo esclarecido, provavelmente isso vai ser arquivado, com certeza, na Câmara Municipal, expedido, mas vai ser tudo esclarecido. Então, aqui, a suposição do prefeito Rodrigo Manga, que é um grupo político, nós não estamos falando que foi algum vereador, não é isso. Na verdade, a questão oficial é de que foi um morador que entrou com o pedido de cassação. Não estamos envolvendo aqui, nós, da parte da TV Sorocaba, nenhum vereador nessa questão. O Rani, a última questão, rapidamente, é o seguinte, projetos antidrogas do prefeito Rodrigo Manga poderão ir, ser aproveitados pela Comissão Nacional de Prefeitos? Pela Frente Nacional de Prefeitos? Pergunta para eles, rapidinho. Prefeito, a gente chegou agora mudando um pouco de assunto, falando sobre aquele projeto de lei que proibiu passeatas, eventos, marchas da maconha e também a comercialização de produtos, livros, revistas que incitem o uso de drogas. O Barazal quer saber se esse projeto pode se expandir pela Comissão de Prefeitos e até mesmo influenciar outras cidades. Sim, é um passo importantíssimo para a cidade de Sorocaba, só quem está nos assistindo tem um familiar no uso das drogas, sabe a dificuldade que é o quanto as drogas destroem as famílias. E nós sabemos que a marcha para a maconha, ela tem como principal objetivo o uso das drogas. Eles tentam romantizar, falando, não, a marcha para a maconha defende o uso do canabidiol, que é a medicação que trata alguns tipos de doenças. Não, nós somos a favor da medicação do canabidiol, que é um elemento extraído depois de muito trabalho que é feito com a Eva. Agora, a marcha para a maconha, ela fala de fumar maconha, de liberação de uso das drogas, o que tem a porta de entrada e tem levado dezenas, centenas, milhares de famílias aqui em Sorocaba e no Brasil à destruição. Sorocaba tem dado um exemplo bastante importante com o projeto Humanização, onde nós desarticulamos 52 pontos de mini-cracolândia. Ali tinham meninas de 13 anos que se prostituíam por um trago de droga, uma mãe que chegou a trocar um filho por causa do crack. Nós conseguimos reverter esse quadro, um trabalho contínuo, ampliamos as vagas que tinha aqui, de 40 para 940 vagas para dependentes de álcool e drogas. E com esse passo importante que nós damos, proibindo a marcha para a maconha, proibindo a venda de qualquer material que faça apologia ao uso das drogas, e iniciando de imediato nas escolas um trabalho de prevenção em toda a escola com a rede municipal, nós vamos pegar esse pacote de medidas, levar para as principais cidades do Brasil. Eu faço pai, eu sou presidente da Comissão Nacional de Política sobre Drogas da frente de prefeitos e queremos que esse projeto se torne referência em todo o país para que a gente venha vencer essa guerra contra esse mal, que é a dependência química. Muito obrigada pelas informações, prefeito. Então, esses foram os esclarecimentos do prefeito da cidade, Rodrigo Manga. E eu volto com você no estúdio, Parazal. Muito bem, obrigado ao prefeito Rodrigo Manga, que arrumou um espaço na sua agenda para atender a gente ao vivo. Obrigado, Rani. Esclarecimentos importantes e notícias também. E aí, por isso que o jornalismo da TV Sorocaba é sério e coloca a pessoa certa para falar sobre a notícia que surgiu aí, essa notícia parece meio absurda, de que o prefeito Manga teria, enfim, se acompanhou aqui, não é? De qualquer forma, a vida segue. Vamos lá.